Muito bem pessoal, o Salve Amigos está no ar! É isso e muito boa tarde pra você, que tá ligadinho com a gente aqui! É isso mesmo, e olha, quero que você tire uma foto, por favor, da gente de fundo, né? Não, hoje não! Não, por quê? Por causa que a produção temperou uma roupa que eu tô deixando bem gordo, acho que hoje deixa quieta a foto! Não, vamos, tira a fotinha! Desculpa, vamos usar o pretinho, o pretinho emagrece! Vou murchar aqui, barriga! Aí, murcha, vai! Mas pôs isso! Ó, tire sua foto no Instagram, poste com a hashtag EUNOSALADA Ou segue o Carroba, o programa Salda Mística também Você acha a gente lá, marca a gente lá e vai aparecer! Manda a foto pra gente, é! É isso aí! E dá um comentário no look do rapazinho aqui, vê se ele tá passadinho ou não A gente tá aqui no camarim aqui, eu acho que eu peguei a camiseta do Rafael Não sei! E essa que ficou... Não, essa não é minha não! Não é tua não, não! Você presta aqui pra eu passar o Réveillon lá na praia? Vamos ver? Ficou bonito, hein! Vamos ver? Acabou, né? Acabou! Ó, a Falsa Verdadeira com o Bruno Améric, vamos ver! Vai, caramba! Que desgraça de internet! Pelo amor de Deus! Atenção, estúdio! Ai, diretor! Desculpa aí! Atenção! Desculpa! Já falei, puxa, eu te pedi desculpa! É que assim, eu tava fazendo umas cumprinhas aqui, aproveitando uma promoção que eu achei aqui. A culpa não é minha, tá? Esse do Wi-Fi, que é uma porcaria... Quer dizer, eu jamais falaria mal da internet da empresa que eu trabalho, pelo amor de Deus, né? Então tá! Gente, é assim, vocês viram que às vezes a tecnologia não colabora muito com a gente, né? Principalmente, quando você tá louca pra aproveitar aquela pechicha. Só que, se a notícia de hoje for verdadeira, eu estou achando que alguém acabou se lascando aí por causa da internet. É falso a verdadeiro que um homem muito dancioso tentou comprar um carro novinho pela internet, só que em vez de um, ele acabou comprando 28 carros por causa de uma falha do site. Será mesmo, gente, que esse homem passou por esse apuro tecnológico? Fiquem ligadinhos que eu já volto com a resposta. Rapaz, isso é um... Acontece. Faz uma compra errada, ainda mais online ali. Não, já aconteceu, se eu comprar, se eu querer um 4 item que eu comprei, eu comprei 4. Às vezes um lanche, alguma coisa... Mas 28 carros! É carro? Só se for revender tudo, não, mas eu acho que é verdade. Poxa! Levou do site, meu irmão. Ah, eu saio, pode ser mesmo. Comprou online, tarará... Deu uma probleminha aqui... Na manhã... A engraçada do cartão, eu quero passar 28 carros, rapaz! Pois é, né? Poxa! 28 carros! Que limita que ele tem no cartãozão, hein? Tem 100 mil reais cada um, Rafael? Não sei daí, eu não sei o preço. Meu Deus do céu! Bom, agora, pessoal, a gente vai com um fato curioso. Vamos ver, né? Mas tá só quando ficar aí. Será que a regra dos 5 segundos é verdadeira? De cair no chão a comida e tal? Bom, eu acho que... Não, acho que não. Cair no chão, Rafael, dispensa a comida fora. Vamos descobrir? Vamos lá. Qual é a velocidade de um micróbio? Bom, quando não é ajudada por um espirro de 160 km por hora, uma bactéria comum se move a incrível velocidade de 0,000 72 km por hora. Isso é 67 vezes mais devagar do que um caracol de jardim. Então, o que acontece quando uma comida cai no chão? Será que a regra dos 5 segundos funciona? A regra dos 5 segundos é verdadeira? Todos conhecem a regra dos 5 segundos. Se pegar do chão em menos de 5 segundos, pode comer. Mas será que tem uma ciência por trás disso? Vamos descobrir. Biscoitos de graça em nome da ciência. Biscoitos? Alguém? Oi, tudo bem com você? Tudo. Eu estou oferecendo biscoitos de graça. Espero que não seja esquisito. Não, tudo bem. Aqui está seu biscoito de graça. Só tem uma coisa. Ele tem que cair no chão. Pela regra dos 5 segundos, podemos comer. Pode ficar com ele. Um biscoito para você. Outro? Deixa eu pegar para você. Menos de 5 segundos ainda vai querer? Não. Ficou tanto tempo assim. Não come isso. Não, tudo bem. Olha só aí. Não, para. Isso é nojento. Deixa limpeza. Ele caiu. Caiu no chão. Vê se não come isso. Então, ela está certa ou ele está certo? Depende. A regra dos 5 segundos, na verdade, é a regra dos 30 segundos, umidade e superfície. Quando alguma comida cai no chão, uma pequena quantidade de bactérias sobe nela na hora. Alimentos úmidos deixados por mais de 30 segundos recebem 10 vezes mais bactérias do que os que são deixados por 3 segundos. E coli, salmonella e listéria adoram ambientes úmidos. Elas absorvem água para pegar os nutrientes que precisam para crescer e se multiplicar. Mas a umidade não é o único problema. Tapetes transferem menos micróbios do que o piso frio, pois a área de contato que toca a comida é menor. Então, a regra dos 5 segundos é verdadeira? Sim. Quase sempre. Opa! Se derrubarmos o biscoito no chão seco, temos tempo suficiente. As pessoas andam assim. Isso, vai que não mata e engorda. Ah, que bom. Tenha um bom dia. Da próxima vez que um cientista derrubar o biscoito no chão... Alguém quer biscoitos de graça? Biscoitos de graça! Pode pegar. O tempo está do seu lado. Biscoitos de graça! Aprendendo com o salão da mista. É isso mesmo. E olha isso aí. Ah, se caiu no chão, quer dizer que teve o zóio gordo, acabou com o zóio gordo. Então já está margissado. Já está margissado. Entendeu? Para deixar cair no chão a picanha? Cuidado. Alguma coisa errada até aí. Se o piso for irregular também não pode. Estou pensando aqui. Então, viu? Bom, pessoal, vamos comunicando com a mente, mas não sai daí. Sai daí daqui a pouquinho e tem a resposta do falso verdadeiro. Será que um homem se enganou e acabou comprando 28 carros pela internet daqui a pouquinho, hein? Quanto tempo duraria uma viagem de avião até Plutão? A. 100 anos B. 300 anos C. 800 anos D. 1.000 anos Resposta C. 800 anos Vamos para o Instagram. Instagram quem mandou foto? A Silmara mandou a primeira foto de hoje. Boa. Hashtag Eno Salada. Obrigado, Silmara. Mandou certinho. Isso aí. Muito obrigado, Silmara. Participado do programa. Valeu. Quem mais mandou para a gente? Vamos ver aqui. O João Vitor também mandou para a gente aqui. Olha só. João Vitor, obrigado, hein? É isso aí, gente. Vitor Santos mandou certinho e participou e está aqui. Agora, resposta do falso verdadeiro. O cara entrou na internet para comprar um carro. Um carro. Aí deu bug no site, não sei o quê. Não sei o quê. 28. É. Mas o questionamento que você fez é interessante. O carro. Como é que passou o cartão do cara? Eu queria só ter o cartão dele. Eu também. É, minha gente. Quando alguém chegar para você e falar que você tem que ter mais paciência com as coisas, escuta, tá? Principalmente quando você estiver fazendo umas comprinhas pela internet. E mais importante ainda, quando você estiver apertando aquele botãozinho de comprar, porque senão você vai passar pelo que esse cara aqui passou. Esse homem que mora lá na Alemanha resolveu que ele ia aproveitar o incentivo do governo para comprar um desses carros elétricos bem modernos pela internet. Só que por causa de uma falha no site, ele não conseguia finalizar a compra de jeito nenhum, gente. E por ansiedade ou por raiva mesmo, ele ficou lá insistindo e apertando diversas vezes o botão de comprar. E é lógico que ia dar errado, né, gente? Quando ele se deu conta, o pedido havia sido fechado com a compra de 28 carros. Pensa no desespero que bateu do aprestadinho aí. E só depois de passar horas ligando para a empresa para cancelar o pedido, ele finalmente conseguiu se livrar dessa enrascada e fez a sua comprinha tão desejada. É, galera. É melhor tomar um chá de camomila para dar uma relaxada, porque assim, ainda mais em época de pandemia, porque senão você pode acabar passando raiva por aí. Aí, ó. Então tá aí, pessoal. Então você aí, gente. E realmente é uma verdade, é, se você sair de internet, dá uma esperada, atualiza ele, né, faz tudo de volta, verifique se não comprou realmente. É verdade, às vezes acontece, às vezes com passagem de avião, você tá ali e fica aquela coisa, eu já comprei duas ou três passagens sem, nessa coisa de não saber se não dá certo, dá certo, dá certo. É, então eu comprei também, mas não foi, lógico, não foi o carro, mas foi uma, eu tomou, não lembro o que que era, que chegou uns quatro negócios lá em casa. Hã? Desculpa, desculpa. Chegou uns quatro negócios lá em casa, que eu fui... Ah, mas chegou a chegar então na sua casa. Chegou, chegou. Meu Deus. Eu não vi, eu achei que não tinha acompanhado o cara, não tá dando certo, tá dando certo. Tá dando certo. Ah, deixa quieto. Apresentei os amigos. Não chegou, chegou lá, chegou quatro. É complicado, é complicado, tem que tomar muito cuidado com o que não foi o carro. Ah, não, não, era quatro camisetas. Chegou quatro camisetas iguais. Igual? É bom que dá pra sujar essa... Se for uma dessa aqui, você me arruma pra eu passar o Réveillon lá no... Tá bom. Como é que não vai ter festa, esse ano, né? É, esse ano, acho que não vai rolar. Vai passar batido, né? 20, 21, 22. Já foi, alguns já foram cancelados, já. Rio de Janeiro cancelou, São Paulo e Curitiba também. Curitiba tem Réveillon? Já não tinha, não tinha. Já não tinha antes. É igual o carnaval, já não tinha, vai cancelar o carnaval pra aqui. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Estaremos? É, amanhã tem mais a mista, então não sai. Não sai daí, não pá? Fica aí, fica aí. Ah, já tava até quarentena mesmo? Fica aí. Fica aí, está bom. Tchau. Tchau, valeu.